Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão, no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal coca. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Aplausos E temos os primeiros toques deste jogo. Aplausos Mete o passo longo para o espaço. Aplausos O Santos comprou a bola. A bola chegou até ele. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Vai meter esta bola. Esta sim é uma bela cabeçada. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Não corta a afastar o perigo. E já recuperaram a posse de bola. Vai ser golo. Joga para o flanco. Muita qualidade nos pés. Aproveita o flanco. E tenta jogar comprido. Passe longo para o ataque. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Érico. Aproveita o flanco. Meta cruzado. Aluvia sem contemplações. Tenta isolar o colega. Um passe muito perigoso. Procura alguém mais adiante. Bola em profundidade para o ataque. Érico. Passe longo lá para a frente. Érico. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Érico. Futebol muito mastigado. O lance só podia ter acabado desta maneira. Tentam armar o jogo a partir de trás. E a bola vai para diante. E vai-se embora. Perigo. Érico. Érico. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Cruza para... Vai tentar o tiro. Passe de longa distância. Vira o jogo mais à esquerda. Mete por cima das defesas. O cruzamento é para o segundo poste. Sai um passo longo. Tenta fazer um passo longo. Mas não sai nas melhores condições. Se começou agora a acompanhar esta emissão. Ainda vai a tempo de apanhar o primeiro golo da partida. Foi mais forte que o adversário. O lance acaba em falta. Tenta meter lá na frente. Érico. E sai um passo longo lá para a frente. Interceta o passo. Bem jogado. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Passa muito perigoso. Estava lá para rechaçar o perigo. Final da primeira parte. E as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Não está a ser um jogo mau. Mas faltam os golos. O primeiro tempo de balde. Não os leitos do perigo. Mas nenhuma das equipas conseguiu. Foi ser balançar a rede. O que é que, na tua opinião, sobressaiu neste primeiro tempo? Uma primeira parte cheia de boas indicações, Pedro. A circulação de bola tem sido eficaz. Foram criados lances de perigo com muitas oportunidades de remato. A finalização tem estado um pouco aquém daquilo que é o bom trabalho desta equipa. O 0-0 precisa no marcador após os primeiros 45 minutos. E arrancaram os segundos 45 minutos da partida. As equipas concentraram-se mais em não sofrer gols do que tentar chegar ao gol. Mas à medida que o cansaço cresce na segunda parte, acredito que as situações de perigo vão ser maiores. Eric procura alguém mais à frente. Receba em boa posição. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Bom livro. Podia ter sido muito perigoso. Fez magia com a bola. Tira o cruzamento. Corta para longe de qualquer maneira. joga mais para a frente. Joga mais para a frente. Não consegue aliviar. Pôs um travão naquele ataque. E a bola vai para diante. E consegue fazer o corte para longe. Bola passada muito para a frente. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. 15 minutos na segunda parte. O resultado está totalmente em aberto. redondinho de pé para pé, mas falta dar seguimento à posse de bola. Eric. Coloca a bola na direção do ataque. E o defesa vai tratar do assunto. Foi lá recuperar o que é dele. E tenta jogar comprido. Vira o jogo mais à esquerda. Vai meter cruzado. O quadro-redes a socar a bola. Tenta colocar nas costas. Joga para diante. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Eric. Joga para diante. Tenta abrir uma brecha. Vai tentar. E já está empalado neste golo. Este lanço pode ter decidido o resultado do jogo. É um contra-ataque daqueles que veem nos livros. De manual. Um de bola rápido. Direto à baliza. Tudo perfeito. O Botafogo vai aproveitar a pausa no jogo para mexer no 11. Aquela primeira alteração não conseguiu mexer com a equipa. Por isso o treinador procura agora outra solução. Está desfeito o empate. É 1 a 0. É um golo já um pouco tardio. E pode nascer a vontade de segurar o 1 a 0 até o fim do jogo. Procura alguém mais adiante. Anulou o perigo da primeira. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Passe longo lá para a frente. A jogada volta à estaca zero. Eric. Muita raça neste lance. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás. Mas na verdade nunca conseguiram progredir. O Botafogo vai fazer outra sugestão. Vamos para os últimos minutos. 1-0 no marcador. O jogo está mesmo a acabar. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Onda. E agora só preciso jogar com o relógio. 1-0 no marcador. 1-0 no marcador. Eric joga mais para a frente. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza. E depois não o deixou virar para rematar. Tenta meter lá na frente. Bola no espaço. É perigoso. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Vira para a direita. É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa. Que manteve a concentração durante os 90 minutos. E acabou a partida. Foi o jogo que esperava o Juiz. A equipa inteligente.